Cláudio Ramos, faz confissão sobre vida íntima, é difícil alguém mamar como eu sou. Cláudio Ramos é o próximo convidado do programa Conta-me, da TVI. O apresentador do 2 às 10 vai abrir o coração a Maria Serqueira Gomes e confessar o quão é difícil alguém gostar dele devido à sua personalidade. A confissão pode ser vista no vídeo promocional já divulgado pela estação de que é luz de baixo nas redes sociais. É muito difícil alguém ter a abnegação de mamar na forma como sou, disse Cláudio Ramos. Explicando que a razão para que isso acontecer deve-se ao facto de o rosto televisivo ser sou muito estranho. Muito esquisito, adiantou ainda o anfitrião do programa das manhãs da TVI. Cláudio Ramos estará solteiro, depois de ter assumido publicamente os relacionamentos com o estilista Pedro Crispim. Que está de volta ao Big Brother no papel documentador e com o ator Diogo Faria, mais conhecido como Sardanisco. Cláudio Ramos ficou enamorado por um empresário, avançou uma revista semanal. O casal viveu um romance discreto. Mas, segundo o Avidas, foi abandonado pelo companheiro. A identidade deste último não foi revelada.